Deputado do Parlamento Nacional Quinta Legislatura Ligusi Plenária Segunda Semana Né, hau discutir proposta orçamento Batinan Rehenguru Aronulo Resim-Ida, nebo oitavo governo propõe, bilhão Ida ponto ato sualo Resim. Ia abertura discussão, Presidente do Parlamento Nacional Aniseto Guterres declara, ambiente discussão orçamento Batinan Rehenguru Aronulo Resim-Ida, diferente o discussão será Iatina Nkotuk, tamo orçamento referê, discutir ea fase normal no teu programa governo. Háu ohin, Parlamento Nacional, a tua exerce unha competência constitucional, o digalá discussão no aprovação da proposta orçamento geralestado Batinan 2021, nebo o governo mach elabora, não apresenta onal, mas ia Parlamento Nacional e a chise de outubro 2020. Proposta orçamento geralestado Batinan 2021, nebo oin ato a discussão nebo o orçamento TINAN anteriores. Cata o orçamento Ida, o modelo, não abordagem diferente, mas orçamento por programa. Presidente do Parlamento, moça apela para deputado Roto, ato discutir orçamento nebo o seredari nuklean, o defote decisão, nebo garante povo timor lesa ni esperança. Leu-lheu distintos deputados, no distinta deputada Sira, maita cumpri e tenha dever constitucional no legislador, no halão responsabilidade perante povo timor-lesste, povo nebe e te outro representa, ou de garante ato estado nele lauba oin, adia no aburas economia, no lor e esperança para o desenvolvimento itinerai. Estado no povo toma, reine itiner decisão. Durazena proposta o orçamento geral do estado TINAN RIMURUARUNULU RECINIDA, nebo oitavo governo constitucional, propõe no ramuto bilhão Ida.ATO SUALU RECINME, se discute no aprova final global, e a lorança no RECINRITO FULAN DEZEMBRO TINANÉ. FATIMA PREIRA ELIU GAYO GIEMEN